Diga graças a Deus, levanta suas mãos a meia altura, agora fecha os teus olhos com o seu coração aberto Comece a agradecer ao Senhor Jesus por este momento em sua vida Ele é o dono, o Senhor Jesus é o dono do teu coração Oh, Ele quer que você se realize nele, na presença dEle Oh, aleluia, 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 aleluia Isso, vai adorando ao Senhor Jesus E abra o seu coração com sinceridade Fala pra Ele, Senhor Jesus, eis-me aqui Envie-me a minha aquela palavra revelada que vai mudar a minha vida O meu coração, o meu coração está aberto para te servir Fala pra Ele, meu coração está aberto para te adorar É o teu momento com Deus, igreja É o teu momento com o teu Salvador Permita que o Senhor Jesus venha falar contigo agora Aleluia Lembra de Jesus Jesus, Jesus, tu és o dono O dono do meu coração Faze da minha vida Um lugar de adoração Tu és o meu verdadeiro e único Deus Tudo que tenho é teu Tudo que tenho é teu Jesus 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 Jesus, tu és o dono O dono do meu coração Faze da minha vida Faze da minha vida Um lugar de adoração Tu és Tu és o meu verdadeiro e único Deus Tudo que tenho é teu Tudo que tenho é teu Te adorar Te adorar Te exaltar Te exaltar Te exaltar Te exaltar Na tua presença Tu és o meu coração Tu és o meu cântico A minha canção Te exaltar Jesus 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 Oh, vem-os tomar em teus braços Senhor Hoje eu vou me realizar E nas tuas águas vou me fugir Eu me realizo na tua presença Tu és o meu gancho, a minha canção Viver ao teu lado e sentir teu abraço Aleluia! Fazem a alma se purificar Na tua presença Tu és o meu gancho, a minha canção Viver ao teu lado e sentir teu abraço Fazem a alma se purificar Então creia, creia, creia neste momento, meu irmão Seu coração, a sua alma está sendo purificada É a palavra de Deus que limpa Então comece a levantar a sua voz agora em adoração Dizendo a ele, Senhor Jesus, purifica a minha vida Senhor Jesus, eu quero se tornar a pessoa mais íntima de ti É o teu momento, é a tua hora, meu irmão É a tua oportunidade pra você louvar ao Senhor Pra você rasgar os céus agora em adoração Diga pra ele, Jesus, eis-me aqui Jesus, cumpra a tua vontade em minha vida É agora, é o teu momento, é a tua hora Isso, vai levantando a sua voz Vai falando com o Senhor Jesus Fala pra ele, Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Jesus, eu te louvo E quanto mais você vai render louvores ao Senhor Mais você vai confiando a sua vida nas mãos dele Adore, adore, adore ao Senhor Jesus Busque mais, você pode mais Isso, isso, rompa, rompa barreiras Rompa essas fronteiras espirituais Que talvez existem em sua vida É nesse momento, meu irmão, que parece que você não tem mais forças Que verdadeiro louvor nasce Que a verdadeira adoração nasce do coração quebrantado Fala pra ele, Jesus, ensina-me Ensina-me, Senhor Jesus, a te adorar Ensina-me, Espírito Santo, a clamar pela presença Do Deus Todo-Poderoso Oh, aproveite essa atmosfera espiritual Isso, isso Coisas grandiosas estão acontecendo No mundo espiritual, meu irmão Você não sabe talvez a batalha que está tendo agora Porque você está se rendendo aos pés do Senhor Jesus Porque você está se quebrantando diante da presença dele Diante da glória do teu Salvador Isso, a glória do Senhor é real neste lugar Busque, busque, busque E crê que hoje é dia de bênção neste lugar Levante suas mãos e dê glória a Deus Levante suas mãos e diga aleluia Diga eu creio, Senhor Eu creio na minha resposta Eu creio na minha vitória Santo, santo, santo Oh, que lindo Jesus Que lindo Que lindo é ver pessoas se quebrantando diante da tua presença Esse culto vai ficar marcado na sua vida, meu irmão Esse culto vai ficar marcado na história Eu não sei como você entrou aqui hoje Mas Jesus agora está mudando a tua vida Está mudando esse momento difícil Oh, glória, glória, glória Glória, 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 glória Diga pra ele Diga pra ele, ensina-me, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Que lindo é te servir, Jesus Poder ter liberdade para te adorar Oh, para entrar nos outros sonhos tem que ser com ousadia Tem que ser com entrepidez Não fique calado diante dessa situação não Não fique calado diante dessa diversidade não Porque maior é o Deus que habita dentro de você Você tem uma força sobrenatural, meu irmão Oh, aleluia Nós queremos se realizar em ti, Jesus Santo, santo Deus Giro, giro de todo louvor Giro de toda adoração Oh, abra o seu coração agora Você vai adorar com a sua voz E dizer a Jesus que você se realiza na presença dele Aleluia, aleluia, aleluia Levante a sua voz e ouve Me realizo Me realizo na tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao teu lado E sentir teu abraço Fazem a alma Se purificar Se purificar Mais uma vez O furo do seu coração Me realizo Na tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao teu lado E sentir teu abraço Fazem a alma Fazem a alma Se purificar Vamos aplaudir Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Bem forte, bem forte Que o nosso Pai O nosso Rei O nosso Salvador é digno De todo louvor E de toda adoração Amém O dia de leia já verificou o seu lado Desliga ele por favor